Lá vem ela Agora sim, alegria está no ar X9 Paulistana, vamos lá Se você me perguntar o X da questão Aprescente um 9, eis a resposta então Juguiri é uma loucura, a X9 é a minha cura Se você me perguntar o X da questão Aprescente um 9, eis a resposta então Juguiri é uma loucura, a X9 é a minha cura Mas hoje, hoje eu vou te enlouquecer Não quero nem saber se é certo ou errado Isso não sei, meu imaginário vai te levar além A inquisição ditava regras e também não dava trégua pra quem era oposição De louco, todo mundo tem um pouco É a chama da imaginação A realeza se perdeu Brincou de Deus, enlouqueceu Realidade ou fantasia Cada rei com a sua mania No mundo, no mundo, no mundo, no mundo As poesias, notas musicais Gentileza gera gentileza Insano com certeza Vou ficar, vou ficar Maluco, beleza Se você me perguntar o X da questão Acrescente um 9, eis a resposta então Juguiri é uma loucura, a X9 é a minha cura Se você me perguntar o X da questão Acrescente um 9, eis a resposta então Juguiri é uma loucura, a X9 é a minha cura Mas hoje, hoje, eu vou te enlouquecer Não quero nem saber se é certo ou errado Isso não sei, meu imaginário vai te levar além A inquisição gritava pedras E também não dava trevas Pra quem era oposição De louco, todo mundo tem fogo É a chama da imaginação Pois conseguiu A realeza se perdeu Brincou de Deus, enlouqueceu Realidade ou fantasia Cada rei com a sua mania No mundo colorido A infância nos dá asas pra voar A arte, a arte e a ciência Nos conduz a viajar Lindas poesias Lordas musicais Gentileza gera gentileza E a sua missão de frente é no ponto de vista Vai chegar Maluco, beleza Se você me perguntar O X tá a questão Acrescente o nó Eis a resposta, então Juguiri é uma loucura A X9 é a minha cura Se você me perguntar O X tá a questão Acrescente o nó Eis a resposta, então Juguiri é uma loucura A X9 é a minha cura Se você me perguntar O X tá a questão Acrescente o nó Eis a resposta, então Juguiri é uma loucura A X9 é a minha cura Se você me perguntar O X tá a questão Acrescente o nó Eis a resposta, então Juguiri é uma loucura A X9 é a minha cura Se você me perguntar Vamos juntos A X tá a questão Acrescente o nó Eis a resposta, então Juguiri é uma loucura A X9 é a minha cura Se você me perguntar O X tá a questão Se você me perguntar Vai chegar A X9 é a minha cura Eu tomo a luta de nome Eu tomo a luta de nome